E aí, galerinha? Cru, e aí? Espera um pouquinho. Três garotas, uma esposa. Tem alguma coisa faltando? Esse garinho. Oh, meu garotinho. Eu sei que você ama o seu papai. Vai lá, fala. Papai, papai. Claro que ele te ama. É só que a expressão facial dele não diz. A corporal também não. Não é, Grunjúnior? Vem com a mamãe. Vem, não me deixou. Gru, tenho que falar com você. A vida de sua família está em perigo. Quê? Maxime Lemal fugiu da prisão. Não tem minha vingança, Bruno. Temos que ir para o abrigo. Tenho uma máquina de desenhos. Amei isso aqui. A coisa mais importante em um roubo é estar ligado nos potenciais perigos. Não tem que ir para o abrigo. Não tem que ir para o abrigo. O que é? Camerato! Entra! Boa vida e bonito! Valeu Ron! Ei! 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 Vai arruin de boas! Ei! 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 Legenda por Sônia Ruberti